oi gente tudo bem com vocês espera ai meu deus do céu deixa eu mostrar aqui pra vocês espera juntar gente que eu já mostro boa noite pra vocês gente do céu boa noite deixa eu ver que hora que é ver se é boa noite mesmo né não tem uma música que fala assim boa noite pra quem é de boa noite deixa eu ver 6 e meia boa noite né agora é boa noite gente tá um frio tá um frio aqui na minha cidade não sei o que aconteceu esfriou de novo alguma coisa aconteceu não sei dizer o que tá entrando gente ainda né vamos esperar entrar gente aqui me mostrar pra vocês fubá manda um beijo pra mim eu sou de campinas te amo um beijo valafonso nossa o nome dos seis aqui no no como que fala aqui nesses nomes aqui do instagram é muito difícil demais então né um como que pode ter esfriado nossa acabou com a minha permanente esse frio achei que já ia sair no frio alguém perguntando quando vai voltar reagindo a bolo diferente não sei gente eu tinha até esquecido desses vídeos eu tenho que fazer quando vocês gostam de vídeo lá no youtube vocês têm que fazer o vídeo da visualização porque geralmente a gente a gente que faz vídeo youtube a gente vai procurando os que têm dado mais visualização pra gente refazer eles eu acho que do bolo não deu muita visualização gente e haja bolo também né mas qualquer hora eu faço de novo é fubá saudade dos seus vlogs ah Elisa sábado tem um vlog já tá gravado já sábado vocês vão ver um vlog meu eu tenho vontade de fazer vlog nas festas né mas quem sabe logo a gente faz né gente deixa eu falar pra vocês aqui ó eu tava testando um negócio aqui ó meu ab-shaper 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 da época que passava lá na televisão não é como que fala com esse programa do google ab-shaper ligue já não tinha um negócio assim que falava então coloquei aqui assim ó gente do céu mas ele treme treme com a cara assim ó repulsa vai tudo lá conversando então eu tô testando ele de manhã eu tô fazendo de manhã e à noite pra ver se o resultado é mais rápido né daí de manhã eu tô fazendo o módulo que deixa a cara aqui em V e à noite eu faço o módulo que como que fala que ajuda a tonificar a pele pra dar uma ribada né porque ó logo logo eu só tô colocando fios de ouro puxando que eu quero ficar uma japonesa e eu tô gostando desse negócio aqui e puxa mesmo pensa a força que faz então é ainda não dá pra saber se se funciona vamos esperar um mês se vocês veem o meio mais jovem por aí porque porque adiantou mas eu tô gostando desse negócio eu vou testando pra vocês se eu ver que deu resultado mesmo daí eu falo pra vocês que né daí vocês podem lá se vocês que sentem vontade de comprar daí vocês podem comprar depois vamos ver a gente deixa eu falar um negócio pra vocês então é mais ou menos sobre esse daqui o que que acontece eu vocês sabem quem mandou pra mim foi a Wish né mas tem muita 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 presta bem atenção nisso que eu vou falar pra vocês tem muita gente reclamando que as coisas da Wish ou não chega ou é muito caro né ou vem errado o frete é caríssimo demais e eu fico eu sinto assim o que vocês estão falando que eu tenho vontade de de resolver isso mas não depende de mim depende da Wish né mas eu vou ser sincero pra vocês tomara que a Wish não veja isso que eu tô contando pra vocês agora eu tenho vontade de trabalhar com a Shopee porque na Shopee os preços são mais baratos o frete é grátis e as coisas parece que chega fubá do céu só que eu já tentei mandar e-mail pra Shopee já me ofereci pra Shopee aqui no no Instagram já mandei é direct pra Shopee já andei comentando as coisas do Shopee lá no Youtube mas não consegui fubá eu não consigo o o o contato deles então o que que nós pode tá fazendo é uma coisa assim o que que nós pode tá fazendo pra eu poder trazer tá trabalhando com a Shopee e tá trazendo produto da Shopee pra vocês comprarem da Shopee que eu acho melhor também vocês não acham? eu não sou hipócrita né eu tô fazendo pela Wish porque hoje é a Wish que me manda o produto e é a Wish que me paga e a gente precisa a gente dança conforme a música né fubá o dia que vai tem inchada a gente carpe o dia que tem caneta a gente escreve então eu gostaria assim de trabalhar com a Shopee eu acho que a Shopee seria muito melhor pra mim seria muito melhor pro canal seria melhor pra vocês mas o que que nós tem que fazer então vocês tem que ir aqui no Instagram da Shopee e começar a mandar pra Shopee é chama o fubá não sei o que fale meu nome vai lá na Shopee no Instagram da Shopee vai na última foto lá da Shopee e começa a falar meu nome chama o fubá eu quero que o fubá teste seus produtos eu quero que o fubá traga seus produtos faz parceria com o fubá se vocês fizer bastante alarde lá se vocês for lá um monte de gente falar com a Shopee com certeza a Shopee vai chamar eu pra trabalhar né eu eu tava pensando em contar isso pra vocês porque a Wish que me chamou pra trabalhar né gente mas eu tô tendo tanta reclamação do 6 e eu não posso se fingir que eu não tô vendo eu tô vendo a reclamação mas eu tenho medo da Wish ver agora o que eu tô falando se a Wish ver e me jogar pro vento também né mas vai fazer o que se acontecem as coisas eu gosto de testar adoro 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 testar os produtos pra vocês e hoje mesmo eu gravei um testando fubá hoje fubá fubá hoje eu testei a máquina de costura eu testei um negocinho de lavar cueca e meia qualquer outro que eu testei o liquidificadorzinho eu testei pra vocês e tava agora mesmo procurando produto pra comprar pra vocês mas vamos fazer assim então se vocês quiser vamos tentar se vocês quiser que eu trabalhe com a Shopee que vocês sempre falam da Shopee vamos tentar vocês tem que ir lá no Instagram da Shopee né e ai eu vou ficar desempregado eu tô vendo a Wish vai colocar no zóio da rua por culpa do 6 o 6 esteem e eu eu chego eu perdi emprego pra ganhar do 6 só o Wish ver eu tô desempregado eu tô no zóio da rua com a mão na frente eu tô atrás pelado nu só com tapa sexo né mas é isso é verdade gente o mais importante pra mim é o 6 eu quero que vocês ajudem eu então tem que ir lá no Instagram da Shopee né vai lá no Instagram da Shopee depois eu vou olhar lá acabando essa live querida eu vou lá no Instagram da Shopee vou olhar o que vocês estão fazendo ver se vocês falaram e daí se for bastante gente com certeza a Shopee manda né nem que seja uma meia dúzia uma caixa de fósforo uma faca alguma coisa um jogo de faqueiro pra mim né querida ai meu Deus do céu olha tá chegando mais gente agora os carneiros perdidos mas é isso pulando o assunto da Shopee eu tinha mais um negócio pra contar pra vocês ai eu tô testando também o depilador tô testando não eu falhei uma semana falhei na semana do Covid agora essa semana não deu porque tava frio né quem que vai ficar pelado se depilando com frio vamos ver amanhã eu vou passar de novo eu acho que precisa de umas mais sessão porque o meu é pelo de homem né querida o meu gosto é de mulher mas o meu pelo é de homem então não tem o que fazer então eu acho que o pelo de homem ele demora mais mas se funcionar no meu pelo imagina o que que não faz no pelo da mulherada né um pelo grosso que nem o meu vamos ver o que mais que tem aqui fubá a fubazada ela não é mais importante somos sim sim gente vocês são mais importantes pra mim não importa se de repente uma empresa deixar de trabalhar comigo porque eu tô fazendo o gosto do vocês porque vocês já faz meu gosto porque vocês já assistem eu o mais importante de tudo é o vocês assistirem eu lá no youtube então tanto faz né o importante é que o youtube não me joga no zóio na rua o resto nós vem com o daifara vai empurrando com a barriga né vamos ver o que vai que tem aqui é o que mais que tem somos sim ai tá vendo vocês são muito importantes pra mim gente eu fico feliz se vocês gostarem do meu vídeo de verdade mesmo tem dia aí tem dia que eu bato o zóio no vídeo e falei meu deus do céu eles não vão gostar e vocês gostam eu fico até abismado é fubá manda um beijo pra mim um beijo gente eu vou tentar mandar sempre mais beijos pra vocês não dá mas não é não é fácil não ai tem gente tá cheia de gente que chegando cheia de gente do coraçãozinho fubazinho manda um beijo pra mim sou Itanhaém um beijo pra Itanhaém ai parece que tá é estranho falar Itanhaém né o que mais gente procura aproveita que eu tô aqui faço uma pergunta pra mim que eu respondo vocês aproveita nosso tempinho aqui amo a parte do livro tá falando ontem eu tentei gente falar do livro pra vocês mas vocês viram né eu acho que o instagram tá com defeito quem que é o dono do instagram senhor dono do instagram arrume esse instagram por amor de deus tá impossível deixa eu ver é alguém tá perguntando borja e a festa aí na cidade pra gente se conhecer pessoalmente eu não sei quando vai ter festa na minha cidade né porque não sei não sei quando vai ter festa a hora que for ter festa gente eu conto pra vocês daí vocês vêm aqui vocês conhecem a cidade às vezes vocês acham até eu pro meio dos bar quem tá falando a lucy fubá quem é lucy ai a lucy do livro gente eu não vou contar sobre o livro aqui mais tarde eu conto pra vocês mas ai eu não posso contar eu vou contar a lucy morreu vocês acreditam morreu fubá do céu eu tô na parte do livro com o resto que é cortar a garganta dela depois de morta mas depois eu conto pra vocês certinho que mais que tem aqui resumo do livro eu sei que vocês gostam vamos ver que legal te ver ao vivo São José dos Campos cadê? não tem pergunta? acabou? deixa eu ver tem que fazer o ponto turístico na frente da sua casa ah mas tem um ponto turístico é capim e vaca que tem vocês gostaram disso? é o que tem na frente da minha casa alguém tá perguntando aqui o Rafa Rafa Elis a coisa assim é a Sopi BR é o Internacional fubá onde vamos pressionar ele? gente é na Sopi BR né eu acho que é Sopi BR porque é Internacional vocês vão escrever lá eles não vão saber quem que é eu eu acho que é principalmente na Sopi BR que vocês vão mas dá uma passadinha na Internacional com quem quer nada também ai agora eu não sei deixa eu dar uma olhada aqui enquanto vocês estão coisando olhar aqui no computador eu maratonando seus vídeos antigos gente eu tenho qualquer hora eu vou fazer a reação dos meus vídeos antigos o que que vocês acham? mas antigamente eu falava besteira eu não posso falava nome falava xingamento falava besteira eu não sei deixa eu ver aqui qual que é a Sopi? que eu consegui até falar com a pessoa mas que engambelaram eu fubá você é um anjo obrigado querido vamos ver aqui ai é a Sopi BR gente eu acho que é Sopi BR tem a Sopi do Brasil também mas tem pouca gente deixa eu ver mais peraí que eu já falo com vocês nossa cheio de Sopi mas é Sopi BR mesmo é Sopi BR tem o coisinha azulzinho é lá que vocês tem que fazer pular pra cima daí vamos ver imagina nós conseguirmos uma parceria gente do céu daí acabou a buia de vocês reclamando falando que não chega o produto tá caro e o frete grátis querida alguém tá falando abra perguntas fubá gente eu não sei faz ai tem um negocinho de pergunta que verdade gente vocês são um anjo na minha vida não sabia que tem um negocinho de pergunta aqui no negócio ai que chique vamos ver aqui deixa eu ver aqui ah mas a pergunta em vez de ter pergunta aqui tá perguntando manda beijo fubá fubá faz vídeo do amigo tá falando aqui gente eu não fiz mais vídeo do amigo pelo mesmo motivo lá do do bolo não dava visualização eu tô fazendo os vídeos que vocês mais gostam alguém tá perguntando aqui fubá como anda o coração nenhuma paquera na pandemia ah gente coração meu sé acho que eu nem tenho mais o que tá batendo aqui é um vácuo tem uma panela batendo aqui não tem coração não eu não tô afim de ninguém fubá pra que serve esse aparelho aí que você mostrou gente esse aparelho que eu mostrei aqui pra vocês ele serve ele diz que serve pra tirar papada quer ver deixa eu pegar um negocinho aqui ai meu Deus vai cair o corpo do seis ó aqui fala tudo que faz deixa eu mostrar aqui pra vocês ele deixa a cara assim sem a papada ele tem uma frequência magnética que dá uma terapia pra desinchar sabe quando a cara tá inchada ele estreliza a cara você que ataca a cara que é só bicho chumbe chumbe estreliza tudo ele tira acne pra quem tá com a cara espinhenta ele dá uma ribada pra cima gente é um espetáculo tá bom já né não precisa fazer mais nada mais que isso só se pendurar a roupa deixa eu ver ainda vai fazer vídeo domingo gente eu pretendo mas o problema do vídeo domingo é que não tem visualização o youtube funciona assim se a gente começa a fazer vídeo que não tem visualização ele para de entregar quando a gente vai nos vídeos que vocês mais assistem ele entrega pra mais gente é assim que funciona né eu não posso deixar o canal em ladeira em ladeira baixo estão perguntando da pantera cadê a pantera sábado tem tem vlog daí vocês vão ver a pantera eu gravei bastante com a pantera deixa eu ver cadê que menino humilhado não iluminado ai entendeu humilhado ai que desaforo faz vídeo de foros que levamos de boys como assim vocês vão mandar pra mim os foros ai gente é muita humilhação né imagine a vida da gente tem hora que já não tá muito grandes coisas eu vou fazer um vídeo do que vocês levaram do boy deixa eu ver gente vocês tão perguntando se essa pantera já tá melhor já tá pulando querida foi uma semana a cicatrização dela só deixa eu ver coloca os vídeos sem som pra dar visualização gente daí não dá visualização a turma não quer ver sem som é quem mais que tem aqui fubá ainda tem cuscuz aí gente eu tenho tanto cuscuz aqui eu acho que tem cuscuz pra comer até o final do ano tá cheio de cuscuz aqui em casa que vocês mandaram pra mim alguém tá falando assim minha netinha gosta muito de você manda um beijo pra ela alguém tá falando fubá eu fiz o bolo de tangue de maracujá ai que delícia mesmo né se eu tô perguntando pela tia elza a tia elza tá lá no sítio gente a mãe falou que tá em época de colheita não sei alguma coisa assim e a tia elza tá trabalhando demais mas a tia elza às vezes vem é que eu não mostrei pra vocês mas às vezes a tia tá aqui na hora do almoço tá lá na mãe mas eu tenho trabalhado demais não deu nem tempo de ver a tia esses dias porque eu não sei o que aconteceu tem época que eu trabalho bastante tem época que fica mais calmo não sei o que acontece alguém te perguntou se eu tô fazendo um cronograma o que que é isso cronograma não tô fazendo não nem sei o que que é fubá já jantou já jantei gente fiz hoje um miojo com brócoli e atum o resto de uma lata de atum que tava ali fazia uma semana na geladeira e aquela salsichinha de portugal que vocês mandaram pra mim misturei fiz um reviró comi tudo cadê o pai bituca com quem é o pai fubá da bituca queimada o pai fubá também é o mesmo tipo gente não deu visualização eu parei de fazer eu tenho que ir caçando as coisas que agradam vocês cadê tá frio aí aqui tá gelado moro em socorro São Paulo gente aqui amanheceu gelado deixa eu ver se tá fechado a janela tá fechada achei que esse final de semana eu ia dar uma vartinha de noite no calor mas não vai ser dessa vez não deixa eu ver aqui fubá você tá usando o homo de pobre ainda gente eu tô usei pra fazer o vídeo de hoje hoje eu fui testar o negócio lá da da wish de lavar roupinha pra vocês lavar roupinha um negocinho de lavar roupa e eu testei com o nosso sabão em pó deve tá até aqui deixa eu dar deixa eu mostrar pra vocês olha que escuridel ah não tá eu não sei onde que tá tá em algum lugar aqui aqui falei que tá aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aí ó tava usando no vídeo de hoje pra vocês verem o sabão tá todo embaixo né acho que tem que ter batido no liquidificador nisso mas nada com a chacoalhada não resolve deixa eu ver o que mais tem aqui quem tá falando aqui tristeza com você não existe gente vocês acham que eu não fico triste eu fico triste também é que eu não mostro pra vocês quando eu tô triste mas às vezes eu tô com uma tristeza que vocês nem imaginam tem hora que a minha vida é só choro e arranjar de dente hoje mesmo eu tava triste na hora que eu bati o zóio na pia o tanto de louça que tinha pra lavar mas me bateu uma tristeza profunda isso que vocês nem imaginam ai meu Deus deixa eu ver o que mais que tem aqui gente vocês tão falando que o meu cabelo tá com brilho eu não sei o que que tem no meu cabelo não fiz nada demais eu só tomei banho né já tô já tô de pijama pra dormir depois essa camisa não é de pijama mas a calça já é pijama tá sim acho que é o frio que deixou brilhoso alguém te perguntando fubá o que eu faço pra desviciar de você nada né querida eu jamais quero que você desviciei de mim como que você vai deixar eu no relento não desviciei é o que mais que tem aqui tô doida pra ver você e o Silva no lixo ai gente eu não sei quando eu tenho que ir lá nos Estados Unidos imagina gente eu lá nos Estados Unidos que chique qualquer hora eu vou quando eu for um youtuber rico daí eu vou nos Estados Unidos pra vocês agora malemada pra viajar pra Taubaté pra lá ver o negócio do o museu do Mazarop mas quando eu for rico eu vou nos Estados Unidos daí eu gravo lá com o Silva receita no fogão a lenha deve ficar bom gente então é a mãe que faz receita no fogão a lenha só que a mãe a mãe tem dia que não tá com vontade de falar tem dia que a mãe tá jururu tem que ser o dia que a mãe fala hoje eu quero entendeu a mãe não é assim mãe vamos gravar hoje ela fala vai a mãe não é desse jeito então tem que pegar o dia e a mãe esses dias ela não tá com muita vontade não a hora que chega o final do mês eu chego o dinheiro lá ela tá um doce mas pra gravar a boneca não quer não que mais que tem aqui fubá por que vocês não fazem um coque no seu cabelo um coque gente do céu pra que o Silva falou que vai pegar você de limusine no aeroporto ai meu Deus se eu andar de limusine eu saio pra aquele buraco que tem no teto da limusine assim eu vou dando tchau pra turma dos Estados Unidos até levar um tiro na boca né uma pedrada na testa pra irmão não ser trambiqueira mas imagina eu chegando em limusine que nem a Thalia lembra quando a Thalia chegou no Brasil primeira vez gente do céu que ela no programa do Gugu que ela vinha assim ó ela falava te amo Brasil eu lá nos Estados Unidos te amo Estados Unidos a turma começou a tacar pedra na minha cabeça alguém tá perguntando você é uma pessoa bem controlada financeiramente eu sou gente graças a Deus eu não pago eu gasto o que tenho que gastar alguém tá perguntando se eu pago um bom cachê pra mãe gente eu dou dinheiro pra mãe eu acho que sobra mais dinheiro pra mãe do que pra mim porque eu pego meu dinheirinho eu guardo lá no banco daí eu pago todas as minhas contas só deixo um pouquinho pro meio da semana mas eu não gasto gente se eu sair aqui na minha cidade eu vou comprar uma cerveja por exemplo vocês sabem que eu gosto de beber na porta do bar um litrão de cerveja aqui custa sete real então não tem muito do que gastar eu acho que eu gasto mais comprando produto pra fazer vídeo pro seis do que no bar e daí eu dou dinheiro pra mãe então não gasta muito deixa eu ver o que mais que tem aqui nós é louca por você amo seus vídeos obrigado gente do céu muito obrigado mesmo que mais que tem aqui quem lembrou tá no grupo de risco da Thalia verdade gente a Thalia não é de hoje nossa gente vamos fazer o seguinte sabe quem que eu ia trazer aqui hoje só pra finalizar o Abner vocês cansam de pedir o Abner né pra trazer na aqui na live mas talvez talvez na semana que vem eu consiga trazer o Abner pra conversar aqui tá bom daí eu eu converso com vocês mas é isso gente do céu é isso que nós tinha pra falar peraí deixa eu ver aqui então eu vou finalizar aqui amanhã eu volto amanhã eu falo mais um pouquinho com vocês mas lembra então lá da Shopee se vocês querem que eu faça uma parceria com a Shopee vocês vão lá no site da Shopee tá bom daí amanhã eu volto aqui conversar com vocês um pouquinho tá bom tchau gente tchau